Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal de sua vez trazendo uma partidinha aqui de BF, cara Ó, já cheguei aqui na trocação, no pega-fão, no meio do tiroteio que o time já perdendo base aqui lá e área Ó, no meio dos matas aqui, ó Temos esse paciente, cara, eita Ixi, maria que é no meio da trocação aqui, rapaz O cara tá pra cá O cara tá pra cá, ó Temos cara nas montanhas aqui, sempre tem, sempre tem malandro aqui Ó, ó, sempre tem, sempre tem, sempre tem Opa, tô recostando com a cortidinha Ah, tá, foi Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Opa Opa Opa, maluco Um, né, pegou Um, né, pegou Opa, cai do resto, cai do resto Ó Mais um foi, ó O cara tá aqui, ó Ah, não, matou Ah, não, matou Ah, empato Aí cê me quebra Aí cê quebra Vambora, vambora Vamos tomar mais uma partidinha aqui Vamos ver que a gente consegue Cara, só lembrando que não sou inscrito no canal Se inscreve aí, deixa o like aí Isso aqui pra diariamente no canal Opa, já comecei no avião tomando chumbo Ai, quebrou as pernas ali Não tem ninguém Me laio Vamos jogar um negócio aqui, ó Ele pegou Esse é o nosso objetivo atual Então não vai pulando esse aqui na camira abaixo Opa, será que eu Imobilizei É, assisti em meio Ó Ó Desativei Mas não matou O cara tá ali sentando o acho ainda Ó Aí, destruí Não tem mais tanque aqui não Ó o cara ali, ó o cara ali, ó o cara ali Cadê, 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 cadê Aí, matei Eita Ô, louco Foi sorte, foi sorte, foi sorte Bora Carrega a camisão Agacha aqui um pouquinho Pula, pula Ah não, isso aqui é amiga, é amiga, é amiga Ai, cara Aí o arco aqui do meu lado Cacete Pula, pula, pula Aí, ó Rapaz, olha ali no canto com uma avó Como é que tá lotado ali Ó Ó o lava aqui, ó o lava aqui, ó o lava aqui Ah, não deu, não deu Vamos lá, vamos lá Bom, nascer aqui na trotação, né Ai, o que é isso? Rapaz, cadê o cara? É amigo ou inimigo, é amigo ou inimigo, é amigo ou inimigo Vamos capturar aqui essa coisa Ai, cara O negócio tá violento aqui, rapaz Olha ali, a bandeira é nossa A bandeira é nossa A bandeira é nossa A máquina corre, a máquina corre Ó Espara e corre, espara e corre, espara e corre Dá a volta Opa Apá, a trocação tá insana aqui nessa parte, hein Ó Pra ele me entender Vai, pula, pula Ó o lava, ó o lava, ó o lava Ah, não deu tempo Opa Opa, a bandeira é essa tá sendo tomada aqui, rapaz Como é assim Oxi Rapaz, mas tô mesmo Eu nem vi uma balinha, bicho Ué, me moveram Ai O maluco tá pra trás, ó Ó O cara aqui tombou Tô avançando aqui nas linhas inimigas O cara tá lá em cima Ó, o cara já tava Já tava esperto Tava maratonando o jogo Já tava mirando Controla o nosso objetivo Com o strut Não tem ninguém lá Vamos pro próximo 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 Que é o C, né Opa PQD aqui PQD, PQD, PQD PQD, dois Vai Nossa, aqui na bandeirinha Aqui, ó O cara tá aqui, ó O cara tá lá em cima Caramba Vai, carinha O que é isso, meu? Vamos pro próximo Vamos lá, espalho Vamos pro próximo Vamos pro próximo Ah, sacanagem Não sei que os caras É tão fila Olha Tô louco Ainda tem negro Lá em cima, bicho O que que é? Montaram o acampamento? Olha lá, bicho O cara montou o acampamento mesmo, bicho Ó, tem malandro ali, ó Rapaz, agora tá ruim Só tô na morte Dias de luta, dias de glória, né, bicho Fazer o que, ó Ó, o cara ali O cara pulou Já vê, eu tô aqui pra base Porque Tá com nada Pra ficar ali não Ah, aí já era Aí já era Rapaz, o esquadrão inteiro Tá com raiva Que é pegar essa bandeira Ô, que que é isso, gente Aê, time Bom, vamos limpar essa bandeira, então O time quer limpar essa bandeira? O esquadrão quer limpar? Então vamos limpar Acho que o malandro já morreu Vem em cima Deve ter bico, não é possível Nossa, agora zerou mesmo Zerou Ó, mas agora, ó aí, ó aí, ó aí, ó Acabamos de perder o futuro do objetivo Gente do céu Gente do céu, hein Gente do céu, ó aí Gente do céu, ó aí Gente do céu, ó aí Seu veículo precisa de privado. Virou em mim. Foda-se. Que jogo. Ó. A C lá. A C lá também, ó. Bora C. Bora C então. Ó o Charlie. Pegaram o Charlie. Pra C, ó. Como assim, meu? O Charlie vai querer vir. Ele vai vir. Não aguenta. Não aguenta. Ele vai vir. Se não vir, não vai pegar a bandeira. Ó. Tama aqui, ó. Vai aqui, ó. Como assim, meu? Ó. Pega a bandeira. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Trocar sangue. Mais um. Como assim, meu? Segura. Segura. O que é? Oxi. Ah. Ah, não tive como. Bora, Tim. Bora, 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 bora. Ai, putz. O lugar é errado, meu. Não, bicho. Não, não é que não. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Agora já era, já era. É amigo? Não é nada. Não, isso aqui, ó. Negócio malandro. Opa. Opa. Opa, ainda acertei ainda. Ai, caralho. Agora eu morro. Ué, não foi não? Parece haver um helicóptero de inimigo abaixo da sua localização. Vagabundo. Opa. Bora, bora. Eita, rapaziada, ó, ganho. Igual a gangguina ali, ó. Mas, gente. Ó. Lança pra lá, grana. Ai, ai, ai. Segura, segura. Rapaz, os caras ali tá... Ó, segura na bandeira, ó. Vai aparecer a cabeça aqui, tá? Valeu. Ó, beleza. Ó. Mas, gente do céu, olha o tanto que... Balando. Ó, maluca ali em cima. Ó, segura aqui e vai vir mais, vai vir mais. Ah, não deu. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue arranjar mais aqui, ó. Puts, catara F. Ei, caralho. De novo. Oh, mas essa bandeira tá de rosca, hein. Ó. O objetivo foxtrot vai dar um transato. Cacete. Atenção, o objetivo foxtrot está sob o nosso controle. Ai, isso não vem. Ai, a F tá sob o nosso controle, tia. Ó, que parou de correr três. E aí, caralho. É que bugou essa bagaça. Não corre mais. Ué. Ah, vai morrer fácil agora. O personagem não tá querendo correr, cacete. Ah, aí, ó. Rapaz, dá uma bugada no nosso controle. Oh, oxi. Ah, não, bugou de novo. Nossa. Acabou de fazer o objetivo de Bobstratt. Ah. Ah. Ataque, chupcha, chupcha Ataque, chupcha, 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 chupcha Ataque, chupcha, 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 chupcha Ataque, chupcha, chupcha, chupcha Euいや clarinho Eita caramba Tá um maluco ali, tá vendo? Vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vixi, ah, também não dá, né, MR essa distância, não tem nem como trocar tiro, não tem nem como, ó a gang chegando ali na dele, ó a gang, ó, nós vai junto também aqui, ó, bate, ó, ó, ó um monte aqui, ó um monte, ó um monte, ué, oito de vida, rapaz, se alguém espirrar perto dele, morre, ó, se alguém espirrar perto ele morre lá, morreu, vamos lá que a gente vai defender esse pandeiro, ui, tão pegando a EF aqui pra mim, ó aí, caramba, ô, não foi? vai, foi, a EF, nossa, vamos passei, vamos passei então, ó lá, uma vagabunda, uma vagabunda, ela estava quando fazia esse malandro, ó, aí rapaz, valeu, já dominou, domina, Acabou a bala! Acabou a bala! Falou que agacharam embaixo da escada, levou mais um. Olha o time aí, desce, pega aí. Pegaram aí, pega! Ops! Ué, cadê? Rapaz, maluco, some, aparece, some pra domada, rapaz. Vamos lá, vamos lá, time, vamos lá, vamos virar essa bandeira aqui, ó. Ó, ó, já estão aqui na AD de novo, ó. Esse cara tá em cima, não tá nada. É o que, a F? Vamos botar esse negócio aqui. Não cabe. Esse cara tá aqui em cima, meu, aí não dá. Esse cara tá aqui em cima, bicho. Ó, vou arriscar, vou arriscar, vou arriscar, vou arriscar. Vou pra cima, vou pra cima. Vamos tomar um tiro aqui daqui. Já morreu. Já tô aqui, vai. Já tá aqui, vai. Já tá aqui mesmo, vambora. Vai debaixo, lá embaixo, lá embaixo. Vai debaixo, lá embaixo, lá embaixo. Vou botar um aqui, ó. Se tiver algum safado de helicóptero. Já pega, malandro. Vai debaixo. Vai debaixo. Vai debaixo. Vai debaixo. Vai debaixo. Acertaram o maluco aqui, bicho. Soldados, ataque esse objetivo. Vai debaixo. Não tem nada. Vou avançar pela direita aqui, time. Vou avançar. Eita, o tanque ali na frente, bicho. Ó, rodou. Opa, já tem sniper me mirando. Tem sniper aqui que eu voltei o estralo do chicote na orelha. Ó, ele sobe aqui, ó. Tá ali, malandro. Não deu, não deu. Vai aparecer, não vai aparecer. Não aguenta, não aguenta, não aguenta. Não aguenta, não aguenta. Opa, ó lá, ó lá, ó lá. Valei. Ó, errou tudo. O maluco não me viu aqui, rapaz. Ó, quer ver ele matar? Quer ver? Ó, ó, ó. Eita, pô. O maluco não me viu, mas também não dá, né? Ah, não. Assim também não dá, bicho. Aí também não dá, né, ó, cara? Contou com a sorte, mas não fez mais nada. Ê, brincadeira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui ó, a F eles pegou de novo? Puta, que baralho, tio. Vamos lá. Vamos lançar isso aqui assim. Eu fiquei sempre com ele safado aqui, ó. Eu já... Caraca ele também. Isso. Lebra as pernas. Bora pra B. Agora vai, agora vai. Ó. Chicote do sniper estralando. Eita, pega. Ó o time chegando na esquerda, ó. Ó. Nasce aqui porque... Eita, lá esquerda não foi aqui que eu tinha pedido não. Ó. Malandra aqui, malandra aqui. Ô, louco. Boa, time. Rapaz, o maluco abriu ali o controle e mandou logo uma bazucaada. Ué. Já vai dar ruim comigo? É isso mesmo? Então vamo embora. Vai até na onde a gente consegue isso aqui. Pelo jeito até aqui. Pelo jeito até aqui. Caraca, acabou a bala. Agora eu morro. Agora eu morro. Não, mano. Vamo lá pra cima. Vamo lá pra cima. Morrer faz parte. Morrer faz parte do jogo. Morrer faz parte do jogo. Morrer faz parte do jogo. Corre faz parte do jogo. Corre faz parte do jogo. Ai, ele pegou de fora. Olha! Eita porra a granada do C4. Mas é pra você. Se não fosse a C4, ia ser aquela mina ali Se não fosse a C4, era bom A morte era certa ali Mas vamos pra cima, ó Vamos pra cima que nós já estamos ganhando espaço Estamos ganhando espaço Você fica aqui e você morre, cara Você tem que ir pra cima, não vai querer esmai-papo Ó Tá um pequeno Os cara tá na esquerda aí, ó O tanque chegando, ó o tanque chegando Eita porra, meu amigo Ó Derrubaram Eita porra atrás Eita bexigueira Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Quem não se inscreveu no canal, se inscreve Deixa o like Compartilha aí pra galera, um canal aqui de gameplay Focado em vários tipos de jogo Às vezes um code, às vezes um BF Não tem sempre outros A gente tem que trazer conteúdo diversificado Pra todos os tipos de gosto Se você gosta de jogar um joguinho de tiro Um joguinho online Se você gosta de um joguinho mais single play É pra você Pra todos nós Nós que é todo gamer Que gosta de jogar Que curte o videogame, cara Pra todos nós isso aqui Beleza? Então compartilha Se inscreve no canal Deixa um like se possível E é isso aí galera Valeu Falou Fui Peace E é isso aí E é isso aí E é isso aí